Nath, eles vão ter que fazer essa atualização, e só há esse prazo de uma semana. Isso acontece porque depois de entrar no programa, as famílias precisam, na verdade, seguir uma série de exigências para continuar tendo o repasse feito. E uma delas é a atualização desse cadastro que precisa ser feito a cada dois anos. Quem não fez isso até 31 de dezembro, teve repasse bloqueado em janeiro e agora corre o risco de perder. Quem vai trazer as informações para a gente é o coordenador do programa aqui no Piauí, Roberto Oliveira. Por que isso acontece? É simplesmente uma falta de atenção das famílias e não atualizar? Ou existem outros problemas? Bom dia. Bom dia. Bem, na verdade, são diversos problemas. Nós temos, infelizmente, o hábito no Brasil de muitas famílias, pessoas, deixarem as coisas sempre para a última hora. Então, essa atualização cadastral, ela fica aberta durante todo o ano, ficou aberta durante todo o ano de 2011. Nós tivemos aí um ano atípico porque nós implantamos um sistema novo no cadastro único que serve para todos os programas sociais do governo federal, estadual e municipal. E isso também, de certa forma, atrapalhou um pouco o custo da atualização. Nós tínhamos um prazo até outubro para atualizar em torno de 41 mil famílias no estado do Piauí. E nós não... Aliás, o Brasil todo não atingiu essa meta e acabou sendo prorrogada até dezembro. Então, todas as famílias tiveram aí esse comunicado no extrato bancário, no comprovante de saque delas, chamando para essa atualização. Mas nós estamos observando aí também uma dificuldade quanto ao acesso da internet no estado. Infelizmente, até as operadoras de telefonia não estão conseguindo ofertar uma internet de qualidade, melhor qualidade, digamos assim, para que esse trabalho possa ser ofertado de forma mais ágil, de forma mais rápida. Agora, mesmo com esse longo prazo, muitas famílias deixaram de ser atendidas. O senhor mencionou aí que praticamente metade da meta que era para ser cumprida. Como é que vai ficar a situação? O que elas precisam fazer agora para atualizar? E como fica a situação no caso dos municípios que não têm acesso a essa banda larga? Sim. Nós temos aí hoje, praticamente, todo o estado está coberto de internet. Alguns estados... Desculpa. Todos os municípios estão cobertos de internet. Alguns municípios têm uma internet um pouco mais lenta, exatamente por conta dessa dificuldade. A própria geografia do município, às vezes, oferece uma dificuldade, mas é um desafio maior de ofertar internet de melhor qualidade. Agora, as famílias, os dados que nós temos aí, é que em torno de um pouco mais da metade foi atingida, da nossa meta, que era de 41 mil. Então, digamos que 22 mil famílias, mais ou menos, já foram atualizadas. Agora, uma parte dessas famílias também, que estão bloqueadas agora, são ocorrências de auditoria. Então, porque foi identificado também alguma irregularidade no cadastro, foi identificado alguma incoerência com as informações que foram prestadas. Então, fica o alerta também de que as famílias, no ato da sua entrevista, da sua atualização cadastral, informem a sua vida, informem seus dados socioeconômicos, sua renda e a habitação, enfim. Todos os dados referentes à sua vida, à sua vida financeira, à sua vida profissional, de forma coerente. Porque esses são os principais motivos também de bloqueio por conta de auditoria. Às vezes, a pessoa não comunica que tem uma aposentadoria, não comunica que existe outro benefício na família. E nos cruzamentos que nós temos hoje, por conta do sistema ser online, isso também provoca bloqueio. Agora, as famílias que tiveram o bloqueio por conta de atualização, isso poderá ser revertido no próximo mês com a reversão de cancelamento. Então, elas poderão ter o benefício retornar após fazer um processo de reversão de cancelamento, que ocorre também com a atualização cadastral e com a operação do gestor municipal também, dentro de programas e sistemas que nós utilizamos. Onde que é feita essa atualização? A atualização é feita nos centros de referência da assistência social, que é o CRAES, o CRAES mais próximo do seu município. Então, todas as famílias que ainda não atualizaram, ou que por algum motivo tiveram o benefício bloqueado, nós recomendamos procurar esse centro, com todos os seus documentos, se tiver o cartão do programa, ou apenas o número, que é o NIS, que é o Número de Identificação Social, que esse número possa ser levado para que possa ser averiguado e ver realmente qual o motivo do bloqueio. Isso vale só até agora, dia 29, ou esse prazo pode ser prorrogado? Bem, esse prazo permanece até o dia 29, até o momento não tivemos nenhum motivo, nenhuma sinalização do governo federal quanto à prorrogação desse prazo. Então, a gente recomendamos que isso seja feito o mais rápido possível, e orientamos que os gestores municipais também, que tiverem algum tipo de problema, que possam entrar em contato com a coordenação do programa Bolsa Família aqui no Estado, que fica localizada dentro da Secretaria da Assistência Social e Cidadania, a SASC. Conradora Roberta Oliveira, muito obrigada pelas informações da notícia da manhã. Vale o alerta, então, para as famílias que ainda não fizeram essa atualização, Nath. Uma semana somente prática. Para as famílias em todo o estado do Piauí, que estão acompanhando agora a TV Cidade Verde, está aí todas as orientações do coordenador estadual do Bolsa Família. A Lúcia, lá da Vila Samaritano, diz que já faz pelo menos um mês que os CRAS de Teresina estão fazendo o cadastro manualmente, estão sem internet. Desse jeito fica difícil atualizar os dados. Aí o próprio coordenador do Bolsa Família falando sobre também os problemas de conexão em algumas cidades, que, claro, dificulta, impossibilita, já que praticamente todo o sistema hoje online é feito através da internet e as famílias estão sendo também prejudicadas por causa disso também. Lógico que existem aquelas que ainda não fizeram a atualização. Agora a gente vai falar que na Citroën você encontra o C3 completíssimo em condições especiais. Citroën C3 com direção elétrica, ar-condicionado digital, airbag duplo, rodas de liga leve, travas elétricas, vidros elétricos, sensor de luminosidade e de chuva. É o carro completíssimo e ainda com um bônus de R$ 2 mil. Aproveite, passe na Gelta France, faça o test drive e saia com o seu Citroën C3 completíssimo. Telefone da Gelta France aí no seu vídeo, 3217-1979.